Música Mãe, você pode gravar? Vai Mãe Tá? Tô te gravando Música 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 Vamos lá. aqui ó, isso já no skate? não? nunca? já sim, tu andava com o skate do mano só que ela andava sentada sentadinha sentadinha é mais fácil é, esse daí acho que ela vai ter que ir sentada né Duda dá pra ir sentadinha né aqui no joelhinho Música 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 Duda, tá muito linda levanta a cabeça pro tio aí, só pra afinar levantar a cabeça aqui apertar aqui um pouquinho, tá? tava dizendo pra ele dar muito legal essas atividades se vocês quiserem muito legal ali ó tem dois grandes e um pequeno vai te mexe, não precisa ter medo eu acho que o pequenininho né, o azul o que que tu acha? esse esse não coloca a mão embaixo da rodinha senão tu vai esmagar teu dedinho, tá? Música 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 Música